Oi pessoal, eu de novo aqui na cozinha do Prato Feito e Companhia e hoje nós vamos ensinar vocês, na verdade eu vou fazer, porque a maioria das pessoas sabe como fazer uma salada de verão, uma salada fresquinha, mas eu vou fazer e mostrar para vocês e vou temperar com o nosso molho de mostarda e mel, que tem a receita no canal, eu vou deixar o card. Então, o que eu vou usar? Aqui tem rúcula, alface americana, cenoura, tomatinho cereja. Gente, é uma receita muito barata, por quê? Porque eu vou na feira, como eu já mostrei em alguns vídeos, na hora da xepa. Então, eu paguei R$2,00 um maço, aqui tem meio, e eu paguei, acredite se quiser, R$1,00 numa alface americana deste tamanho, linda, cenoura, eu paguei R$2,00 o pacotinho, veio três cenouras. A única coisa um pouquinho mais cara, veio 300 gramas, o tomatinho, esse nem é o cereja, é o perinha, mas é a mesma coisa. Então, o que a gente faz? A gente coloca um pirex bonito e dá uma, faz um enfeitinho, né? Uma graça, porque a gente começa primeiro comendo com os óleos, depois a gente vai para o paladar. Então, ó, a gente coloca aqui, vamos colocar um verdinho no meio, mais forte. Olha que salada bonita que vai ficar. Vamos salpicar aqui, ó, em volta. Olha que bonita, cenoura ralada. Tá ficando bonita ou não tá, gente? Olha o colorido. Você senta na mesa, você come menos arroz, se você tiver uma salada bonita. Olha que show de salada. Já tô com vontade de comer, ó. E os nossos tomatinhos, você pode arrumar, jogar aleatório, como queira. Olha. Fica muito bom. Não tem quem não goste de uma salada até no frio. Não é verdade? Não precisa estar verão, aquele calorzão para comer salada. Não deveria, pelo menos, né? Porque salada é uma coisa muito saudável. Olha que linda essa salada. Agora nós vamos temperar e vamos degustar essa salada maravilhosa. Eu já vou temperar e mostro para vocês, tá bom? Só um minutinho. Então, gente, vamos colocar o nosso tempero aqui. É a gosto, tá? Sempre você tempera as coisas no gosto que você acha que a sua família vai gostar mais. Olha, aqui tem tudo, tá? Esse tempero você pode fazer, na verdade, deixar na geladeira por uns três dias. Olha que bonita. Então, obrigado por me acompanharem até agora. Essa foi a receita do dia. Espero que vocês tenham gostado. Faça em casa. Pode trocar as coisas que eu coloquei. Em vez de cenoura, pode ser beterraba, raladinha, fica bom. Em vez de colocar rúcula, pode ser agrião. Então, fica a seu critério. Alface americana, pode ser alface crespo, alface lisa, couve. Então, até o próximo vídeo.